Alô rapaziada, eu estou aqui para desafiar meu amigo a mandar grau de bicicleta É que ele tem muito medo, então bora para o vídeo, é nóis Como eu já disse, ele tem muito medo de mandar grau E ele nem queria gravar esse vídeo, mas como nós insistiu Então bora para o vídeo Vocês vão botar mais força e o pedal a mais Tem medo de pedalar muito, fica com medo Tá quase lá Bota mais força Opa, mais um pouco para trás Só não esquece do freio Acho que agora vale Quase Virou E a sensação, o peso vai cair Foda-se o carro da tua bagunia É um terceirinho, mano. Puxa mesmo, bota bem muita força. Olha, olha, olha. Quando ela estiver virando, tu para de pedalar e toca no freio. Enquanto isso, só vai ter marcha. Dá menos. E aí? Eu só consigo furar com o terceiro freio. Bota bem muito impulso. Tenta deixar o vintão reto. Tenta deixar o vintão reto. Aí, olha agora. É, tá tendo um porrestado. Tchau. Ele vai aprender a dar grau hoje. Dá peste. Dá peste. Dá peste. Mais força, mais força. E aí? Tá gostando do resultado? Mais ou menos. Que a mão tá doendo já. O braço já tá doendo? Isso aqui do meu tá doendo. É? Ah, pois não ia ficar doendo isso aqui, bai. Mas aqui também, hein? E aí? Vai tentar mais? E aí? Tá gostando do resultado? Tem que tomar um pouquinho. Gostou, gostou. Boa! Força! A fela maior é que pode tudo. Baixa a cela. Tu tá reclamando da cela aí. Baixa a cela pra ver se o negócio... Nem parece que tem feio, hein, bau. Por quê? Nem parece que tem feio. Ele tá assim, ó. Passei, ó. Tá com medo de apertar o preto, pô. Bora ver se agora é melhor. Abaixou a cela. E lembrando, como eu tinha dito no outro vídeo. E como o da grau. Quem tiver aprendendo, tente numa rua descida. Vou tentar aprender também. É, até parece. Puxa mais. Mais. Quando ela subir, não para de pedalar não. Continua, pô. Mas o futebol tu currou para trás. Agora vai. Puxa! Ia atropelar os caras. Ei, menino. Quer matar os outros. Que tu currou? Que tu currou? Tô perfeito. Sua porra, a mulher tá doendo já. É isso aí, galera. Ele não conseguiu cumprir o desafio, não. Que tu tá dizendo que tá, né? Que tu também. Mas não fui, não. Deixa o like, se inscreve no canal. Vai... Tchau.